E aí pessoal, beleza? Eu sou o Melk Rodrigues e como eu tinha prometido na semana passada hoje eu vim trazer um vídeo sobre 10 motivos para vocês assistirem A Maldição da Residência Rio antes mesmo de começar a nova temporada que vai se chamar A Maldição da Mansão Bly então eu vou pedir, se você for novo aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, beleza? Então vambora! O motivo número 1 é o terror genuíno. Eu acho que todo mundo concorda que A Maldição da Residência Rio é uma das melhores adaptações de terror que já fizeram em toda a história e se não, a melhor série de terror. Até então eu já vi outras séries mais ou menos ali com esse gênero só que eu nunca vi uma série de terror tão bem construída e que realmente realça um pouco do terror genuíno das décadas passadas e também um pouco de crítica social. Então juntou o útil com o agradável e se tornou nessa obra magnífica que é essa série. Motivo número 2, drama familiar. O drama familiar que é focado ali no screen é muito bem feito. Por quê? Porque toda a conexão, toda a estrutura de narrativa da série, tudo está em volta com eles. Tudo está conectado ali com a Liv, com o Hyuk e todos os filhos. Então o drama familiar que eles passam ali, que eles acabam sendo envolvidos, tudo faz parte para construir a narrativa e fazer um crescente ali no meio da história. Então é um motivo para vocês acompanharem essa série. Número 3, o elenco é de peso. Cara, eu nunca vi assim uma série para todos os atores. Eu falo assim, todos mesmo. Tipo, não só apenas o núcleo protagônico ali, mas até os que fazem pequenas pontas ali, eles se entregam ao máximo. São atuações assim, muito, mas muito impecáveis mesmo. Atuações bem concisas, bem pontuadas. Então é um motivo de sobra para vocês assistirem. Número 4, os fantasmas escondidos. Gente, uma das coisas mais interessantes em A Maldição na Residência Hill é justamente essa pegada que o Shohan e o Mike Flanagan usa na série, que são os fantasmas escondidos. Então muitas vezes em uma cena e outra ali, ele coloca um fantasma bem oculto mesmo para você, o telespectador, tentar decifrar algumas coisas. E eu acho isso muito interessante. Eu confesso, gente, que as primeiras vezes que eu assisti a série, eu não consegui pescar nenhum desses fantasmas que estavam ali escondidos. Na terceira vez que eu assisti, que eu já comecei a pegar melhor. E ainda assim, tem muito que eu não consegui ver ainda. São 43 fantasmas. Na verdade, uns estão escondidos e outros mostram ali, mas ao todo são 43. Mas eu vou deixar aqui no link, na descrição, para vocês verem todos os 43 fantasmas que estão ali na série. Eu mostrei aí um pouquinho, mas por questão de direita autoral é melhor eu não mostrar tudo. Beleza? Mas, gente, é muito interessante. E aproveitando nisso, uma curiosidade aqui em A Maldição da Mansão Bligh, que é a próxima temporada, os fantasmas, eles vão ter um contexto. Ou seja, eles não vão estar ali na penumbra, aparecendo uma janela por aparecer. Muitos deles vão ter uma história. Então, já é um motivo a mais para, além de você assistir A Maldição da Residência Rio, você também assistir A Maldição da Mansão Bligh. Número 5, roteiro muito bem escrito. Gente, eu tenho o roteiro dos episódios da Maldição da Residência Rio. E, cara, sério, é um roteiro muito bem feito, muito bem escrito, muito bem estruturado. Então, cara, é uma aula de roteiro essa série, com certeza. E aproveitando que eu já disse que é uma aula de roteiro, vamos à opção de número 6. É uma aula de direção. Cara, a forma que eles dirigem essa série, toda a movimentação de câmera e toda essa questão. Gente, cara, essa série é sensacional, mano. Se você nunca assistiu, sério, para tudo que vocês estão fazendo e comece a assistir urgente. Motivo número 7, montagem e edição. Aproveitando já o gancho que eu falei sobre a direção, eu também tenho que pontuar sobre a montagem e a edição dos episódios. Muitas séries e até mesmo filmes, eles inventam de jogar cenas ali a vulso, para você ficar com aquela pulga atrás da orelha. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Aí lá na frente eles mostram, só que acaba que a conexão não fica muito forte. Aqui eu posso ter a garantia para vocês que é tudo bem conectado, tudo bem encaixado. Às vezes eles apresentam uma coisa para a gente, um acontecimento para a gente, num episódio X, e a gente fica, ué, mas como que chegou nessa situação? E às vezes uns dois episódios lá na frente que mostram por que que chegou naquela cena. Então essa é a questão da montagem. Então o Mike Flanagan fez tudo tão direitinho, porque isso corre um risco sério de ter furo no meio do roteiro, até mesmo uma incoerência. Mas não, eles conseguem encaixar todas as pontas soltas que eles vão deixando ali por volta dos episódios, vão amarrando, amarrando lá para frente, e isso é sensacional. Motivo número 8, episódio todo em plano sequência. Gente, quem me conhece sabe que eu sou muito fã desse recurso cinematográfico, que é o plano sequência. Se por acaso você ainda não sabe direito o que significa isso, eu vou indicar para vocês esse vídeo aqui, que eu falo do filme 1917, que foi um filme todo filmado em plano sequência, e eu estou explicando tudo de como que funciona esse recurso. O episódio 6, Duas Tempestades, ele teve ali, se eu não me engano, quatro tomadas longas, todas gravadas em plano sequência. Ou seja, tem média ali, eu acho que teve duas tomadas que teve média de 15 minutos, tudo filmado com uma câmera só, em movimento contínuo e ininterrupto. Isso é muito difícil. Por quê? Porque exige muito dos atores, exige muito do câmera, exige muito da montagem, do diretor e da iluminação. Porque toda a iluminação, eu expliquei isso bem melhor no vídeo de 1917, mas vale pontuar aqui, a iluminação tem que estar toda encaixada em seu devido lugar, porque a câmera vai mudar de posição. Então, esse é um dos motivos do episódio 6 ser considerado o melhor episódio da série até então. Motivo número 9, é ótima para aprender inglês. Gente, eu vou ser sincero para vocês, uma das séries que mais tem ajudado a eu aprender o meu inglês tem sido A Maldição da Residência Rio. Por mais que muitas pessoas indicam, Friends é a melhor série para você aprender inglês e tal, cara, eu estou aprendendo muito com A Maldição da Residência Rio, porque a fala, a dicção dos personagens, dos atores, é muito bem articulada. Então, você consegue, mesmo você não sabendo o inglês, você consegue entender uma coisa e outra, porque o inglês deles é muito bem articulado. Então, eu recomendo muito para quem está aprendendo inglês, tem me ajudado bastante, porque é um complemento a mais para a gente. Eu indico para vocês, se vocês estão afim de assistir alguma coisa para aprender inglês, assista A Maldição da Residência Rio, assista no inglês com legenda em português, e uma outra oportunidade você assiste com legendas em inglês, porque aí você vai aprender novas palavras também. E o motivo número 10 é altamente recomendável para atores. Exatamente, galera, você que estuda teatro, você que estuda encenação, linguagem de cinema e TV, essa é a série certa para você. Por quê? Porque essa série é recheada de diálogos muito bem construídos e o melhor cheio de monólogos que você pode utilizar como exercício de cena. Eu, particularmente, este ano, eu fiz isso como exercício de cena. Eu peguei um monólogo do personagem Luke e acabei gravando e fiz por cena nas minhas redes sociais. Inclusive, me segue lá, arroba Melky Rodrigues, com mais um S ali no Instagram. E nas outras redes sociais, Melky Rodrigues, Facebook e Twitter. Me segue lá, porque lá você fica sabendo de todas essas novidades extras que eu não posto aqui no canal, beleza? É uma série muito recomendável, porque você pega ali monólogos. E, gente, são monólogos muito pontuados, muito precisos, que realmente dão uma aula, sim, para a gente. E que eu recomendo muito para quem é ator, para assistir essa série, pegar um monólogo X e começar a atuar através daquele monólogo da série. Então, é muito recomendável que vocês façam isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que com essas 10 indicações que eu dei para vocês, para vocês assistirem A Maldição da Residência Rei, e vocês realmente assistam. E não se esqueça que dia 9 de outubro vai estrear A Maldição da Mansão Bligh, que é a sequência dessa série. Fiquem ligados aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo da Maldição da Mansão Bligh, fora de outros lançamentos que também vai ter nesse mês de outubro. Beleza, galera? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, comentar aqui embaixo o que você está esperando da nova temporada da série. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.